O Superman vai falar para a gente um pouco da campanha, compartilhe o Natal. Nós estivemos no lançamento e agora no encerramento. O que você pode destacar de pontos positivos? Bem, a Liga do Bem é um grande parceiro desse projeto. A gente abraça ele. Então, todos os dias durante a época de dezembro, a gente está trabalhando até o dia 15, 16 do mês. E cada dia uma experiência nova. Eu acho muito interessante a gente procurar junto da Liga casar esse evento com a oportunidade de visitar algumas escolas com crianças especiais, comunidades que são carentes. E é mágico para a gente. Então, a gente abraça com todo o coração. Tem sido muito legal fazer esse trabalho. A gente tem recebido uma referência boa sobre tudo que está acontecendo e muito carinho das pessoas quando a gente vai visitar. Então, para nós é um trabalho especial e a gente quer estimular as pessoas para que as pessoas lembrem que o Natal não é uma época só para receber presentes. É uma época para a gente doar o que a gente tem de melhor para os outros. Amor, carinho, atenção para o seu vizinho, para a pessoa que está próxima. Tem tanta gente que você pode fazer a diferença. Esse é o momento agora do Natal. Está todo mundo mais sensibilizado para isso. Vamos aproveitar esse momento. Valeu? Superman, em nome da Liga do Bem, você poderia deixar uma mensagem de Natal aos campos grandenses, ao Estado? Eu acho que a mensagem do Natal maior é de renascimento para nós. Nascimento de Jesus Cristo e renascimento para nós. A gente espera, às vezes, o ano novo para a gente fazer essas mudanças. Vamos começar agora no Natal, mudando alguns hábitos nossos. Começar a focar muito mais no outro do que em mim mesmo. Toda vez que a gente começa a fazer algo em prol de outras pessoas, esquecer um pouquinho da gente, a gente descobre uma chave para ser feliz. A chave da felicidade não está em você mesmo, em receber você. Mas se você dá o que você tem de melhor para outras pessoas, esse espírito do Natal. A doutora Jaci Guaradantas vai falar um pouco do encerramento da campanha que acontece hoje, do balanço comparativo do ano passado com esse ano e alguns dados a mais. Por favor, doutora. No ano passado nós estivemos na campanha, já é o quarto ano da campanha compartilha o Natal. E esse ano nós tivemos aí como grande ganho, um substancial ganho, que foi estendermos essa campanha para o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Muitos municípios que têm a Federação das APAES, a Federação das Pestaloses, estão sendo contemplados com essa campanha. E tivemos aí um número maior de parceiros, a FIEM se juntou a nós, a Somassu, inclusive possibilitando aí um ganho substancial nessa campanha, que foi a doação de 50 tablets que serão utilizados para fisioterapia, para terapia ocupacional, proporcionando aí o desenvolvimento das nossas crianças com deficiência. A campanha alcançou seus objetivos, nós estamos arrecadando aí aproximadamente 9 mil brinquedos e estamos muito satisfeitos porque não só demonstrou o êxito da campanha, o acerto, mas principalmente a solidariedade da sociedade sul-mato-grossense. Pela primeira vez a campanha atinge não só o Campo Grande, mas o interior do estado. Isso, exatamente. É a primeira vez esse ano que ela foi sentida para o interior do estado de Mato Grosso do Sul. E houve uma resposta muito satisfatória da sociedade sul-mato-grossense, correspondendo aí às nossas expectativas e trazendo muito êxito para a campanha. O que seria para o Ministério do Sul? Qual é a recompensa? Olha, a recompensa é só você ver o sorriso estampado nos olhos das crianças. Eu acho que esse trabalho que o Ministério Público faz e que várias instituições se juntar para a gente promover o Natal, principalmente quando a finalidade é você, no objetivo final, fazer com que as crianças portadoras de deficiência possam ser a grande beneficiária desta ação. Até porque, embora a gente, em determinadas situações, não acreditam, não acham que isso estimula, mas esse é um estímulo a elas. E isso gera a elas alegria, gera para elas uma forma de poder se manifestar. E isso é importante, eu acho que nós, que tivemos a satisfação, Deus nos deu a possibilidade de não termos problemas, nós temos que olhar e estender as mãos com essas crianças. E acho que esse é um gesto maravilhoso que a doutora Jace Guarra, na representação do Ministério Público, idealizou e as instituições participam com toda alegria que foi do prazer. A Assembleia Legislativa é parceira, desde o início, desta ideia do Ministério Público Estadual. Então, parabéns ao Ministério Público Estadual, à pessoa da doutora Jace Guarra, e em nome delas a todos os parceiros que se juntam para que a gente possa realizar todos os anos esta ação. Obrigada. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, amarelo, Se não se consiga um sem recas, é fácil fazer o caselo, 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 como lápis em torno da mão e me dou uma louca, Esse pastor choveu, pois Jesus tem uma é a chuva, O seu pinguinho de tinta cai num pedacinho, azul no papel, Não está de imagina uma ligada em volta ao mar do céu Vai voando, concordando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando, Lapa e Pequim Vou em Sambu, Rio, Mar e Arca Entre as nuvens e surgindo um lindo avião Pode renar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Norte e Sul, Ele está forte Norte e Sul, Ele vai voltar Agora qualquer meu desenho Um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar um segundo De um simples compás E no segundo eu faço um segundo O menino caminha e caminhando chega no muro Ele chega no muro E ali logo em frente Vai esperar pela gente Futurizar Futurizar E o futuro Já mais rodado E que tentamos Encontrar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem perdida e ter Se a mulher não nasce Sem perdida e ter Sem perdida e ter Sem perdida e ter Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá Do fim dela Ninguém sabe Bem ao século Onde vai dar Somos todos Uma linda passarela Uma parela Que virá Que virá Autor a qualquer Que desenho Um sol amarelo Que virá Que nos minutos Que certas É fácil fazer Um prazer Que virá Que virá Que se desfavasse Um segundo eu faço Que virá Que virá Que virá O Natal é Tempo O Natal é Tempo de amar O Natal é Tempo de amar O Natal é Tempo de amar Ficamos preocupados e às vezes irritados Se as coisas não dão certo no Natal Porém o que devemos é sempre relembrar Que o Natal é Tempo de amar O Natal é Tempo de amar O Natal é Tempo de amar Talvez em tudo esteja andando muito bem Nem tudo corra como deve ser Mas nada disso importa Devemos relembrar Que o Natal é Tempo de amar 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 E que nós conseguiríamos muitos parceiros Eu quero agradecer inicialmente a Plaente, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a Liga do Bem Enfim, todos os parceiros do Exército, todos os parceiros que estiveram conosco desde o começo E que acreditaram nessa campanha E quero agradecer também a todos os demais parceiros que se uniram a nós Esse ano nós tivemos a Fama Sul, o ano passado também Mas esse ano nós tivemos a Fiemes, a Soma Sul Enfim, inúmeros outros parceiros que foram agregando a essa campanha, valor a essa campanha Eu estava conversando agora há pouco E nós estávamos falando o quanto os nossos problemas são pequenos Diante de tantos graves problemas que assolam o nosso país E também, às vezes, a nossa volta, as pessoas a nossa volta Que muitas vezes nós sequer nos damos conta Tão focados nos nossos problemas, na nossa vida Preocupados com os nossos afazeres E não nos damos conta de que a vida é muito mais do que os nossos próprios problemas Então eu acho que nós temos sempre muito a agradecer Nós temos família, nós temos emprego, nós temos saúde Então que essa campanha possa continuar representando Um não à indiferença Um não ao egoísmo E um sim à esperança À solidariedade E à empatia Tem horas que a gente cansa muito E são inúmeros problemas para movimentar uma campanha nesse porte No estado e todo Que esse ano nós estendemos para alguns municípios Muitos municípios do estado de Mato Grosso do Sul Mas quando a gente vê essas crianças O sorriso delas A alegria A felicidade que elas têm ao verem a liga do bem E serem contemplados por tão pouco E ver que esse tão pouco Significa nada para a gente Mas que significa muito na vida delas Então assim Que nós possamos continuar essa campanha Por muitos e muitos anos Agradeço imensamente a todos os parceiros O Shopping Campo Grande Que sempre nos acolhe E dizer que É sempre muito bom formarmos uma corrente do bem Eu estava ouvindo agora um pouco o coral Ele estava falando que o Natal seja o amor E eu pego essa frase para dizer Que a nossa vida seja o amor Não só no Natal Mas em todos os dias da nossa vida Nós possamos espalhar a solidariedade Espalhar o bem Espalhar o amor Porque afinal de contas é isso que a gente leva da vida Nós não levamos os bens materiais que nós juntamos Nós não juntamos Não levamos o status A posição social Nós levamos aquilo que nós somos E aquilo que nós deixamos de legado Para o meio que nós convivemos Então que nós possamos ser o bem Que nós possamos ser amor Muito obrigada De coração A cada um dos senhores Que colaborou conosco nessa campanha Eu desejo que vocês tenham Todos os senhores Tenham um Natal apensoado com as famílias E que todo o bem Que fizeram e fazem Não só por essa campanha Mas a vida de vocês Possa retornar em dobro E que possamos ser muito felizes Tenhamos um excelente Natal Muito obrigada Cumprimentando a doutora Jaceguara A gente quer cumprimentar também Todos os parceiros, colaboradores Nesse evento maravilhoso Eu acho que para nós como entidade A gente sempre que acontece uma campanha como essa A gente fica mais do que feliz A gente compreende que E como a música falava Ainda o Natal é tempo É tempo de compartilhar É tempo de amar É tempo de cada um de nós Mostrar o que nós temos de melhor Mesmo com todas as dificuldades Que cada um de nós temos Mesmo com as dificuldades do nosso país A gente não vai deixar nunca de amar A gente, nós Não vamos deixar nunca De fazer um gesto concreto Um gesto de amor E quando a gente entende e vê Que um órgão tão importante Como o Ministério Público Consegue unir Tantas pessoas, né doutora? Tantas empresas Tanta gente do bem Para dizer Que também estão preocupados Com outras pessoas Também estão preocupados Com a vida alheia Se a gente ficar só no nosso mundo Nós vamos ser um pouco mesquinhos Nós vamos ser pessoas tristes E a gente não quer isso Ninguém quer isso Cada entidade que está aqui Com certeza tenta fazer Aqui no Mato Grosso do Sul O melhor possível Para os seus atendidos E com certeza Esse melhor só é possível Quando nós temos parcerias Quando nós temos pessoas Que acreditam Nas entidades Acreditam na bondade Então esse projeto que tem aqui É um projeto Hoje de Natal Além dos outros que nós temos É dizer Para cada entidade Olha As nossas crianças Nossos adolescentes Jovens Pessoas que precisam Não é um presente Só Precisam de carinho Precisam de amor E vocês dizem Para nós Como entidades Nós estamos aqui Nós podemos fazer Alguma coisa Nós também Podemos fazer diferente E principalmente Nós dizemos Nós acreditamos Na vida Acreditamos no amor Acreditamos no espírito De Natal E o espírito de Natal É congregar É não ter diferença De religião De sexo De cultura É dizer Para cada um De nós Nós podemos fazer o bem E nós como entidades Com certeza A gente fala Que não é só Do Cotolengo Mas da APAI Das várias entidades Que tem aqui Em Campo Grande Nós nos sentimos Agradecidos E dizer para vocês Amor existe ainda No nosso coração Por isso nós estamos aqui Porque nós acreditamos na vida Nós acreditamos no amor Feliz Natal Obrigado A cada um de vocês Que Deus possa Nos abençoar Para abençoar A cada um de nós E que nós contamos Doutora Jaceguara Que essa campanha Venha Muito 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 tempo ainda E quando a gente vê Os nossos super Super heróis Que mexem com o coração Das crianças Dos adultos E dos pequenininhos Também A gente diz Que bom Que bom Podemos contar Com cada um de vocês Deus abençoe Um bom Natal E muito Obrigado Para falar em nome Das pessoas Que carinhosamente Prestaram o serviço De forma voluntária A campanha Compartilho Natal Convidamos A senhora Poliana Renovato Presidente da ONG Tamo junto Bom dia Bom dia pessoal Em nome da doutora Jaceguara Doutor Francisco Gostaria de cumprimentar Todos aqui presentes E Primeira palavra De hoje Eu acho que é Gratidão Gratidão Por Podermos participar Desse lindo projeto Parabenizá-los Doutora Jaceguara Essa iniciativa E dizer Que o Instituto Tamo Junto Quis participar Se colocou à disposição Dessa grande parceria Porque esse é o motivo Do nosso Instituto É levar o bem Sem olhar a quem Então Essa Iniciativa Desse Projeto Compartilho Natal Nos faz acreditar Que o amor É possível Que a solidariedade É o melhor Para mim Então Muito obrigada O Instituto Tamo Junto Agradece E queremos desejar Um Feliz Natal A todos E que Deus Abençoe Cada um de vocês Por essa linda Iniciativa De participar Desse projeto Obrigada Convidamos o senhor Júnior Mog Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso do Sul Em nome dela O Ministério Público Do Estado De Mato Grosso do Sul E acima de tudo Pela iniciativa Saudar Também aqui Doutor Melantino Da Procuradoria do Trabalho Saudar Liberta Representante Do Tribunal de Contas Enfim Em nome Dessas instituições E também Do Instituto Tamo Juntos Que aqui falou Saudar A todos Os parceiros Que se engajaram Nesta campanha Saudar Também A Língua do Bem Que sempre presente Participando Neste ar Saudar A todas As pessoas E entidades Beneficiárias Em nome Do cotoneiro O padre Valdeci A vida É feita De decisões E atitudes E aqui simboliza Isso Alguém Dentro de uma instituição Extremamente representativa E com muita credibilidade Junto à sociedade Que é o Ministério Público Teve a decisão De realizar Quatro anos atrás O primeiro E em função Dessa decisão Outras instituições Também decidem E tomam a atitude De participar Juntos Isso demonstra Claramente Que cada um de nós Temos esse potencial Nós podemos decidir O que nós queremos E nos colocarmos À disposição Para construir Conjuntamente A melhoria da vida Da nossa sociedade E acima de tudo Das pessoas Então eu acho Que aqui Neste momento Em que nós Fazemos essa reflexão Eu quando chegava Encontrei O padre Valdeci Ao descer as crianças Do cotoleno E eu ainda comentei Com o meu motorista E a gente ainda Reclama Da nossa vida Então eu acho Que todos nós Temos muito a dar A contribuir Para a melhoria Da vida De outras pessoas E o mundo Realmente Só vai melhorar Na medida Em que nós Somarmos As nossas capacidades Em favor dos outros E aqui Esse ato De solidariedade Demonstra claramente O que cada um De nós Pode fazer O que cada um De nós Pode decidir E ter atitudes Quero de modo Também muito especial Saudar A liga do bem Tem uma pessoa Muito próxima Que hoje Participa E pude conhecer Como é Efetivamente Que funciona A organização O trabalho A dedicação Não são simples Heróis Que vem aqui Num ato Ou no outro Tem todo o trabalho Que eles realizam Em favor da sociedade Levando alegria Levando a esperança E eu acho Que isso Cada um de nós Pode fazer Em favor do outro Então eu quero aqui Neste momento Cumprimentar a todos Desejar aí Um feliz Natal Natal Solidariedade Natal Natal de muita solidariedade De muita paz De muita saúde Mas acima de tudo Que cada um de nós Faça essa reflexão E nós possamos Construir juntos Um 2019 Que nos orgulhe Acima de tudo Mas um 2019 Mais próspero Um 2019 Com mais realizações Um 2019 Que nos traga Felicidade E poder Contribuir Para com a felicidade Dos outros Parabéns a todos Feliz Natal E um próspero Ano de 2019 Obrigado Carinho e amor Bom dia pessoal Para quem não conhece Nós somos a Liga do Bem E eu realmente Doutor Jaceguara Praticamente entrega Todos os dias E o nosso trabalho Continua E o trabalho da Liga Também nos hospitais A Menezes Continua Mas por que a gente Abraça essa causa? Porque essa causa É realmente nobre Não é só porque é Natal Mas por que o segredo Do Natal Não é receber o presente Mas é dar o seu presente O que nós temos de melhor Para dar para as pessoas E é por isso Que a gente abraça essa causa Para inspirar as pessoas De que nós podemos ser heróis Na vida de alguém Dando amor, carinho e atenção Mas sem delongas Vocês vieram aqui Para ver uma apresentação A gente vai ter Um lançamento De uma música Porque a questão Que define a nossa música Carro-chefe Mas a gente fez uma música Em especial E a gente está lançando Agora nesse mês Quem aqui Conhece alguma coisa Dos anos 80 Final dos anos 70 Eu vejo que tem Poucas pessoas, né? Vocês conhecem O que se chama do ABBA? Então Então vamos chamar Os nossos representantes Do ABBA Aqui, o Ikan Rapunzel Rainha do Gelo E eu, Superman Hoje nós somos o ABBA Para vocês, tá bom? Acompanhem com a gente aí DJ DJ Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Faz a força, me faz continuar, a força da liberdade, por isso a minha luz vai brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Minha luz, eu vou deixar brilhar, minha luz, eu vou deixar brilhar, minha luz, eu vou deixar brilhar. Minha luz, eu vou deixar brilhar, minha luz, eu vou deixar brilhar, minha luz, eu vou deixar brilhar. Tenham a certeza de que tudo ficou muito mais especial com a sua presença e apoio. Bom dia a todos e um Feliz Natal! Feliz Natal! Eeeh! Eeeh! Eeeeh! Eeeeh!